olá pessoas do youtube sejam bem vindos a mais um vídeo eu sou ariela maia hoje quero te mostrar mais algumas plantas que são ótimas opções de plantas de grande porte para você que tem um espaço grande no seu jardim quer colocar plantas como é o caso da minha amiga vanessa do canal vanessa rios a vida como ela é ela está montando lá é um jardim ela tem um espaço bem grande no quintal e ela quer montar um jardim com várias plantas e eu quero te mostrar aqui algumas ótimas opções uma delas é a mussaenda olha que linda mussaenda é uma planta é um arbusto que pode ser cultivada aí como uma arbureta ela fica muito bem também em calçadas você pode a parte de baixo e deixa ela formar uma copa alta ela passa praticamente o ano inteiro florida isso vai depender aí do clima da região e também da luminosidade que ela pega ela é uma planta para sol pleno ela aguenta sol o dia inteiro né mas se ela tiver metade do dia de sol já é suficiente ela dá essa floração aqui a flor essa amarelinha aqui ó essa florzinha aqui amarelinha mas o que mais chama nossa atenção é essa parte rosada que é uma bráctea uma folha modificada isso dura muito faz com que a planta fique aí bastante tempo florida tem ela nessa cor rosa e em várias tonalidades de rosa tem também na cor vermelha tem ela branca tem ela florida amarela e é muito bonita uma planta linda de fácil cultivo que eu acho difícil nela é a propagação ela se propaga para estaquia de caule mas eu acho bem difícil ela tá cheia de flores por aqui não tem como eu mostrar para vocês mas dá para ter uma noção aqui ó da quantidade de flores que ela tem muito bonita tô cultivando ela como uma arvoreta eu faço a poda aqui na parte de baixo todos os galhos de baixo para ela crescer com a copa mais alta é uma excelente opção essa planta outra ótima opção é o manacá manacá da serra anão tibuquina mutables nana é uma planta que cresce até quatro metros de altura ele é chamado de anão porque a variedade da serra que a nativa ela cresce até 12 metros de altura tá não é porque é anão que ele é pequeno não ele é pequeno em comparação com o manacá nativo ali ó tem só uma flor ali ele não tá na época de floria ainda ele floresce no outono e inverno estamos começando agora o outono no dia 22 né já iniciamos o outono e ele tá ali com botões ó ele passa o ano inteiro com uma outra flor mas a florada principal é no outono inverno dura bastante a flor dele nasce branca depois fica é lilás e ela morre rosa então você consegue aí ver nessa única planta três cores de flores diferentes e é uma explosão de floração já tem vídeo no canal mostrando ele florido também muito bonita uma planta muito fácil aí de cultivar ela só é um pouco difícil a adaptação né mas quando você compra para você adaptar ela no seu jardim é algumas pessoas têm dificuldade mas depois de adaptada ela é muito fácil aí o cultivo é uma excelente opção também uma outra ótima opção que eu tenho aqui como arbusto mais você pode cultivar ela como arvoreta é a eufórbia puquérrima popularmente chamada de flor de natal bico de papagaio uma planta linda fácil de cultivar como toda eufórbia ela é lactecente solta uma seiva branca que também é tóxica mas é só não ingerir é uma planta fácil de cultivar ela é fácil de propagar é a mais comum essa minha com a floração na cor vermelha né que na verdade é uma bráctea assim como a musaenda ela floresce no outono e inverno tá esse nome de flor de natal não tem nada a ver com o brasil porque é o natal é no verão e ela floresce no outono ano e inverno então logo a minha vai estar florindo já tem muitos vídeos no canal mostrando ela florida porque a floração dela é simplesmente espetacular eu faço a poda todo ano após a floração que ela fica feia né depois depois da florada ela fica feia então eu podo ela drasticamente também já tem vídeo vídeo no canal mostrando eu fazendo essa poda e ela é se ramifica enche de novos brotos e fica assim ó linda olha como ela tá mesmo sem flor ela é linda ela é maravilhosa dá para cultivar como uma arvoreta é só você deixar ela crescer e quando for fazer a poda faz as podas mais altas tá não é extremamente necessária essa poda eu podo porque eu acho que fica mais bonito e eu gosto dela como um arbusto mas dá para manter ela aí um porte maior ela pode atingir facilmente 5 metros de altura é uma planta linda 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 vale muito a pena cultivar ter essa planta aí no jardim dá para cultivar em vaso também outra linda opção que eu tenho aqui é o hibisco algumas variedades de hibisco crescem bastante esse meu aqui ele fica bem grandão olha tem essa flor aqui tem mais flores lá em cima só que aquelas lá estão fechadas são as flores de ontem ó ela dura 24 horas a flor e essa variedade aqui fica bem grande ela pode crescer até 5 metros de altura facilmente algumas variedades não crescem tanto né mas é esse aqui ele é muito utilizado para cerca viva né como ele cresce muito ele faz cercas vivas bem altas e é muito bonito tem uma grande variedade de cores é fácil cultivo a propagação também é fácil ele pega por estaquia de caule com bastante facilidade dá para cultivar em vaso também mesmo essa espécie essa variedade maior dá para cultivar tranquilamente em vaso inicialmente eu cultivava ele como arbusto agora estou rodando para transformar ele numa arboreta devido ao espaço né o espaço que eu tenho é bem pouco então estou rodando ele para ficar ele ficar com um forte é mais alto e ocupar menos espaço aqui na parte de baixo uma outra linda opção de hibisco que eu tenho aqui é o hibisco colorama ou hibisco tricolor ele já é bonito só pela folhagem apresenta essa coloração verde creme e rosa nas folhas só que essa coloração e fica mais intensa onde pega mais sol aqui nessa parte olha como ele tem um colorido mais mais intenso ele pega mais sol aqui pelo lado de fora e aí é muito bonito também uma planta aí que adora sol pleno essa aqui é mais arbustiva dificilmente você consegue fazer essa planta é crescer como uma arvoreta porque ela é bem ramificada diferente daquela daquela primeira opção que eu mostrei para vocês né essa daqui tem a flor vermelha é um vermelho simples é uma flor pequena tem esse botão aqui eu acho que não tem nenhuma flor aberta pelo menos não estou vendo nenhuma aberta aqui mas é uma planta também muito linda muito fácil de cultivar ela faz cercas vivas também dá para cultivar uma muda em vaso ela não cresce tanto essa aqui vai ela vai crescer até uns três metros de altura mas é com porte mais arbustivo né dificilmente ela vai se transformar numa arvoreta justamente pela facilidade que ela tem se ramificar e os galhos dela são um pouco mais flexíveis né são mais maleáveis ela não dá aqueles galhos fortes é bem bem grossos e com casca igual aquele outro que eu mostrei para vocês mas é linda né só a coloração da folha dela já faz dela uma planta bastante ornamental muito bonita de fácil cultivo propagação é por estaquia de caule também se der sementes ela também se propaga por semente mas é linda olha que lindo essa coloração muito bonita né aqui mais uma opção linda que dá para fazer uma pequena arvoreta também eu tô podando a minha para transformar numa arvoreta que é o leucófilo que a folhas de prata ou chuva de prata é dá uma flor lilás muito bonita faz um contraste lindo a floração com a folha prateada que eu acho incrível muito bonito e a floração é abundante ela ama sol pleno uma planta bem rústica de muito fácil cultivo é a propagação é por estaquia de caule mas eu nunca fiz não é uma planta que vale muito a pena cultivar é quando ela floresce gente é simplesmente incrível às vezes a floração principalmente quando tá bem a sol pleno mesmo a floração é tão intensa que você só vê as flores você mal consegue ver as folhas de tão bonita que é ela tem uma textura aveludada na folha linda demais essa planta não tem nenhuma flor aqui aberta para mostrar para vocês ela está com alguns botões ali na parte de cima mas é uma planta linda que eu com certeza recomendo também para você ter aí no seu jardim porque vale a pena demais e ela fica linda também é em vasos formando arbustos cercas vivas ela pode ser utilizada também como cerca viva você planta várias enfileiradas assim ó e vai podando para você deixar ela com formato mesmo de cerca viva a distância entre uma muda e outra você pode colocar ali uns 30 centímetros que ela vai fechar muito bem fica lindo 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 vale muito a pena essa planta belíssima aqui não poderia deixar de mostrar a minha belíssima justiça justiça vermelha uma planta maravilhosa também um arbusto muito vistoso muito vigoroso ela cresce muito e ela é bem destacada porque a folha dela é bem grande ela tem olha só olha olha o tamanho dessa folha aqui olha como é grande muito grande ela é um arbusto ela pode crescer e até 5 6 metros de altura faz um arbusto bem volumoso mesmo ele exige um espaço bem grande para ser cultivada não que não dê para cultivar em vaso né dá também mas como ela fica bem grande se você tiver um espaço bacana aí uma planta dessa no meio do jardim é um espetáculo à parte né linda demais ela floresce aqui comigo e aqui na minha região eu sempre vejo ela florida no outono e inverno finalzinho do verão no outono no inverno ela já começa a acabar a floração né em teoria ela floresce na primavera mas é aqui na minha região sempre vejo ela florir no outono e inverno a minha tá florida agora estamos no fim do verão né o inverno já se aproxima o outono já se aproximando e ela tá aqui com essa floração magnífica a primeira vez que ela floresce aqui eu fiz essa muda por estaquia de caule é vou cultivar ela como arvoreta depois que ela acabar a floração eu vou fazer uma poda que tem flores aqui ó surgindo né eu vou fazer uma poda nessa parte de baixo em alguns galhos aqui dessa parte de baixo vou deixar apenas esse galho aqui ó esse aqui né que ele tem essa ramificação aqui na parte de cima e essa parte aqui que eu vou deixar o restante dela eu vou tirar após a floração porque ela é muito grande é muito vigorosa olha só é bem grandona e eu quero deixar ela um pouco mais compacta por uma questão de espaço mesmo né se eu tivesse mais espaço com certeza deixaria ela crescer livremente porque é muito linda é uma opção aí é excelente com certeza bom pessoal eu vou ficando por aqui agradecendo você que me acompanhou até aqui se gostou do vídeo deixa aí seu like se não é inscrito inscreva-se no canal ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos lembrando que todos os dias às 18 horas tem vídeo novo no canal e eu espero sempre contar com a sua presença até lá